Olá, pra você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais. O ano novo começou e aqui no Ponto Novo tá cheio de ofertas imperdíveis pra você. Confira! Melão amarelo, R$ 2,99 o quilo. Leite Jussara Max Pet, 1 litro, de R$ 2,49 por R$ 2,19 no aplicativo Mais Desconto. Chocolate Nestlé Kit Kat de R$ 2,59 por apenas R$ 1,79. Refrigerante Skin a R$ 3,79. E olha que oferta deliciosa, o panetone de frutas de 400 gramas da Triunfo por apenas R$ 12,90. E tem Coca-Cola tradicional de 2 litros a R$ 6,49 aqui no Ponto Novo. Almada Lata, 350 ml de R$ 2,19 por apenas R$ 1,89 no aplicativo Mais Descontos. Essas e outras ofertas esperando você no Ponto Novo do Jardim Almira e do Jardim Novo. Não esqueça de capturar o desconto no aplicativo. O nosso mural tá completo. A promoção Você é de Casa do ano passado foi um sucesso. Vem aí uma nova promoção do Ponto Novo. Aguardem! Ponto Novo Supermercados, onde é gostoso comprar!